Bom dia, é com muito prazer que a gente faz hoje o último encontro de transdisciplinar este ano, que foi sobre o tema cidadania intelectual científica e nessa conclusão, tenho a honra, o prazer, agradeço muito, fechado um chave de ouro, com tudo, estou mostrando a palestra da academia, que é político, e esse aqui é o livro do outro, que dá um deparcedor. Esses encontros são sempre poucas gentes, poucas pessoas e tal, poucos corrigueros. Mas temos o deprimido de fazer conexão entre os professores de várias áreas e áreas de sujeito e tratar discutir esses problemas da comunidade, os problemas da sua complexidade. É um programa que, geralmente, depois de um ano, a gente sai um livro, depois das conferências, em um pouco de maio deste ano, a gente vai lançar um livro de encontros trans do ano de 2006, que foi orientado pelo professor João Antônio Paulo, que está aqui presente, e juntamente nos encontros trans do ano de 2006, que foi sobre arte e ciência. Então, é facultado aos conferencistas, debatadores, se quiserem enviar material dessa publicação, que é o convite que a gente publica. Eu tenho o prazer de comunicar a todos que, a partir de ontem, o E-Arte, depois de um trabalho muito intenso de perder esse semestre, consegui colocar praticamente todas as grandes conferências e cámaras já realizadas no E-Arte desde 2002, no ar. Está disponível no site do E-Arte. São mais de 30 conferências, sobre todos os temas, ética, economia, cidade, política, violência, educação superior, educação, dos vários matizes. Então, convido já desde todos, porque na verdade, o E-Arte está se construindo cada vez mais no seu próprio site. O E-Arte faz uma série de eventos como esse, que a gente depois o torna extremamente visado. é um trabalho que, de certa forma, consolida o E-Arte, publiciza uma formação, uma discussão, nos debates, nos programas, muito importantes nessa fase onde o E-Arte procura se consolidar. para isso, eu tenho que agradecer aos membros do Tupuque Diretor, ao Antônio, ao Leandro Pema, ao Digo e ao Largo Órtimo, que me acompanha nessa condição de trabalho de E-Arte e também a equipe do E-Arte. com o E-Arte, com o E-Arte e o E-Arte, com os estagiários, com o César e o Jardim, com a educação, os estagiários da educação e outros Jardim, inaugurando a Câmara de E-Arte e esse evento. e com os demais bolsistas, que estão passivos, que estão fazendo essa equipe. Além desses encontros trans, o E-Arte tem um programa de cátedras. Nós vamos ver agora, no próximo dia 27, a Catedrática da Carta de Violência e Criminalidade de Polícias Públicas, Fiorna Macaulay, e vai dar às 9h, no dia 27, na Ajudório do professor Vicário, aqui é a Faviche, Conferência sobre Educação para a Paz. Nós estamos com três 9 catedrales que vão entrar muito bem. Essas cartas são financiadas, essa carta da violência e da humanidade, que diz respeito pela população forte, eu agradeço, e as outras três cartas, Artes, Humanidades e Letras, Ciências da Natureza e Tecnologias e Ciências da Vida, são financiadas pela ANAP-INEP, a quem também eu agradeço. Estão sendo programas de visitas nacionais e internacionais, e vamos lançar até o final do ano, provavelmente, um CD sobre ética, com dois conferencistas, Axel Campos, da CES, que ele teve uma vez, e recentemente, um discurso igual. Nós temos algumas oficinas de trabalho, vai ser alunos com arte, mídia e linguagem, o Chico Marinho deu, e em breve nós vamos formular um produto desse trabalho. E alguns eventos, como, por exemplo, o evento do Tempo de Portas, a convenção é passado, a convenção é presente, e o outro evento, que ele realizava no final do ano passado, que é muito importante, que a gente chama Sorteiro do Sapeca, que também serão disponibilizados aí, em CD-ROM. Sorteiro do Sapeca, que é muito importante, é particularmente importante o que nós fizemos no IART, que é um professor residente, que já está então em terceira chamada, são professores da casa da ANAP-INEP, que ficam durante um ano no IART, envolvendo trabalhos avançados e internacionais, e sua própria escolha. Nós estamos concluindo, em março desse ano, o período de residência dos primeiros professores residentes, Giro Marinho, da Galazar, Crioma Viar, da Sociologia e Júnior Furtado da História, vão concluir sua residência com o curso de publicação de livros e conferências. Entrou em agosto o período de uma vez para concluir em julho do ano que vem, o professor Chico Marinho, e no próximo ano nós teremos o início de março de novos quartos professores residentes. A professora Cléide Campoimba, da classe, que era de entrar em agosto, mas devido a divulgação do setor, teve que enviar o serviço de residência para março, longe que vem, e os recém-selecionados. A professora Regina Orca, aqui presente, no departamento de História, é um prazer, viva junto do Iaro, e o professor José Arreira, da filosofia, que também estará em qual comum. Você acha? E o professor Takahashi, o professor Takahashi, que começou a residência dele em agosto deste ano concluído. Então, esse é um programa novo, que dizem criar uma certa autoria para pesquisadores de excelência da casa, terem espaço e liberdade, vencederar-se um pouco das reuniões, que a gente comentava, os relatórios, projetos e tal, para dar vazão aos seus trabalhos. Eu agradeço a todos e deixo já essa oportunidade aí também para quando lhes aproverem o grupo do Sul, tentarem se inscrever para o programa, que será um orgulho, abrigá-los, como aqui nessa oportunidade, que é um orgulho tê-los aqui. Bom, o IAT é um programa que constitui, estou sendo um pouco demorado, mas a gente está tendo que divulgar muito o IAT durante esse ano e tal, então, por exemplo, a gente tem que repetir uma série de coisas. O IAT funcionou de forma provisória, experimental, faz cinco anos, desde o ano 2000, fundado a eleição do professor César, do Paulo Célio Beirão, do ICB, que era o palestrante de pesquisa, foi o primeiro presidente, depois ele teve o presidente do professor Ivan da Luz da filosofia, que é o primeiro contígio da física, e eu tenho a honra de que isso procedeu e, a partir de 2005, ele foi institucionalizado, em 2005, foi institucionalizado como um órgão da reitoria e o curso de IAT é, basicamente, prospectar o que é lançado nos vários campos de conhecimentos e promover essa integração de saberes, de pesquisadores, professores, dentro dessa perspectiva adequada a um conhecimento que veio pelo século XXI. eu gosto sempre de falar que o que caracteriza um curso de IAT é, diante de outros institutos, também, institucionalizados no Brasil, é de não anular o conhecimento disciplinar. IAT é um IAT que considera que a transintalidade tem que ser feita na profundidade, não na superfície. É só na medida em que o plenário especialista na economia, na filosofia, na biologia, domina profundamente o seu próprio campo de saber que ele vai encontrar no fundo desse campo porosidades, desafios, limites que o obrigam a se contagiar e conectar com outros campos. e não na superfície, como se fosse uma espécie de grande saber, um meta-relato ou uma ciência, como se fosse uma espécie de uma grande ciência que compreve. Então, isso aí é uma superficialidade que o IAT combate com o corpo de decisão. Não existe, propriamente, um especialista em transintalidade, que eu, pessoalmente, não digo isso, existe, né, eu sou especialista em transintalidade, não existe isso, né, existe especialista na sua área, que nos seus funos, nas suas profundidades, ele se conecta com outros campos de conhecimento, exatamente com uma certa atitude de abertura para eles outros campos, que é a capacidade de produzir, transportar conceitos, métodos operatórios e julgar pertinentes para a construção desse conhecimento dedicado a essa área da ênfase de ciência. Então, eu gosto de falar isso um pouco para distribuir um pouco essa imagem de culto transintalidade, alguém que detém conhecimentos assim. que, por exemplo, não existe especialista, talvez não exista nem propriamente uma metodologia trans. Existe uma tarefa de tradução, de interpretação, de conexão, que exige, por mais que propriamente uma metodologia, exige mais uma atitude de abertura e escuta ao outro, de colocarem em relação a dar conta dos momentos completos do século XX, com o problema da cidade, com o mesmo curso que nós haremos no segundo semestre desse ano, curso de outras nacionalidades, também coordenado sobre o João, problemas com a violência, problemas com a adolescência, problemas tais como a cidadania, que não pertence a mim mais, mas pertence a todos. Eu, por ser aqui da apresentação de Iartos, passo a apresentar o nosso conflito de interesse de hoje, Hugo Eduardo Araújo da Gama Sergueiro, que gentilmente atendeu esse convite, graduado em Ciências Econômicas pela Universidade Federal de Minas Gerais em 1974, mestre em 1999, produtor em 2005, em filosofia, pela mesma UFMG, atualmente o querido Hugo é profissional de junto da UFMG, vice-diretor do CD Plá, editor da revista Nova Economia, ator como economista no dia S entre 1989 e 1998, tem experiência nas áreas de economia e filosofia, com ênfase em histórias de pensamento econômico, metodologia da economia e economia e política, desenvolvendo trabalhos inicialmente nos temas Adam Smith, iluminismo do Escocese, pluralismo metodológico, sistema financeiro brasileiro e mercado de trabalho. Prazer em receber aqui. Apresento também o nosso debatedor, querido primo de preserência, professor Guilherme, e professor Guilherme, 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 Outro curso de graduação em filosofia, pela UFMG, de 1980, mestrado em filosofia, também pela UFMG, de 1984, doutorado pelo Instituto de Código de Estudos em Ciência Social, de 1989, Paris, pódio doutorado na Universidade Paris VII, Universidade Delirio de Peru, de 1997, e outro pódio doutorado pelo Instituto de Código de Estudos em Ciência Social, atualmente professor associado à Universidade Federal de Minas Gerais, pesquisador do CNPT, do nível 1B, membro do Conselho Curador da Fundação Municipal de Cultura de Belo Horizonte. Tem experiência na área de filosofia, conheço histórias da filosofia, quanto principalmente na área de filosofia, meio como o conceito, hoje, porque a structured também predefender e a informação formal do município, aí você vê algo pequenininho sobre, ah, não se importa quando é uma pessoa. Eu quero começar registrando o meu agradecimento ao IAT, ao seu diretor, ao seu conselho, aos estragiais funcionários do IAT presentes, dizer também que é uma satisfação participar de uma atividade desse órgão, satisfação que é ainda maior porque vou poder contar com os comentários críticos do meu amigo professor Neto Brinhoso. Dito isso, eu vou direto ao tema. Já que ele é um tema espinhoso. Vou tentar seguir minhas notas, não propriamente lê-las, mas como a cabeça hoje não está mudando muito o livro. Vejo logo que desculpa por eventualmente ficar preso àquilo que está escrito aqui. Mas queria começar dizendo isso. O tema da cidadania entre a economia e a política é um tema difícil. Uma dificuldade que do meu... Um aspecto dessa dificuldade que do meu modo de ver é o mais importante, está relacionado exatamente ao fato de que esse conceito, o conceito de cidadania, não é propriamente um conceito único. Um conceito estabelecido de uma maneira clara e precisa. Na medida em que o seu sentido foi evoluindo com o correto histórico. Isso fica claro já, por exemplo, quando a gente começa a investigar esse tema e fatalmente vai esbarrar numa referência que é, de certa maneira, obrigatória nos estudos sobre cidadania mais contemporâneos, que é aquela famosa conferência proferida pelo sociólogo inglês, Thomas Marshall, em 1949, sobre o desenvolvimento da cidadania no Ocidente. Ali, a tese do Marshall é basicamente de que existem diferentes dimensões do conceito da realidade da cidadania, uma dimensão civil, uma dimensão política, uma dimensão social, que, mais do que referirem a diferentes aspectos desse conceito, representariam também uma sequência de desenvolvimento da cidadania. Ali o Marshall segue uma interpretação francamente otimista, emocionalista ou wig da história da cidadania e procurando mostrar como, no século XVIII, uma série de batalhas foram responsáveis pela consolidação e pela conquista de uma cidadania civil, de liberdade de expressão, liberdade de pensamento, de credo, os assim chamados direitos humanos. Como, mais tarde, no século XIX, a dimensão da cidadania política foi conquistada a partir de uma gradual expansão da participação, no poder político, uma extensão do direito de voto, por exemplo, e, finalmente, no século XX, a extensão da cidadania teria se dado às dimensões social e econômica, com o reconhecimento de algumas condições mínimas de educação, de saúde, de bem-estar material, de segurança, que seriam básicas para a vida do ser civilizado, seria uma pré-condição para o exercício daquelas outras dimensões da cidadania. Eu não pretendo partir daquilo que eu acho, ela já foi alvo de muitas críticas, de muita discussão, mas, do meu ponto de vista, ela já permite chamar a atenção para esse aspecto que eu acho essencial, a existência de um conceito de cidadania que é amplo e que é histórico. Para complicar, os outros dois termos, o título que me foi proposto, o tema que me foi proposto, cidadania, economia e política, também comportam uma dimensão histórica clara. Eu quero chamar a atenção aqui para o fato de que as relações entre economia e política nunca foram exatamente as mesmas. Elas evoluíram ao longo do tempo. E passaram, em particular, recentemente, por mudanças radicais. Em particular, com ascensão das chamadas economias de mercado ou dos regiões capitalistas. Então, exatamente por isso, o que eu vou tentar fazer é discutir a relação entre cidadania, economia e política, chamando a atenção para um ou dois aspectos de uma mudança decisiva na natureza da cidadania, que se estabeleceram, essas mudanças que se estabeleceram exatamente em função das mudanças nas relações entre economia e política, a dimensão econômica e a dimensão política da vida em sociedade. Vou, desde logo, chamar a atenção para o fato de que eu não pretendo trazer aqui na rede absolutamente novo ou original em relação a esse assunto, se não chamar a atenção para alguns aspectos que, se já são princípios, frequentemente são deixados de lado e têm implicações importantes que merecem ser lembradas para a discussão desse tempo. Dito isso, vou começar, então, pelas relações entre economia e política. E, para isso, eu vou chamar a atenção para um aspecto que é característico dessa relação no capitalismo, em contraste com o que se estabeleceu nos regimes anteriores, nos outros regimes. O capitalismo, para retomar a lição do Marx, é um sistema em que os agentes econômicos, tanto os produtores quanto os apropriadores, tanto os trabalhadores quanto os capitalistas, dependem do mercado para satisfazer suas necessidades mais básicas. Mais que isso, é um sistema em que as relações entre apropriadores e produtores, capitalistas e trabalhadores, são relações mediadas pelo mercado. Quer dizer, isso pode parecer trivial, mas o que eu quero chamar a atenção é que isso contrasta, isso difere radicalmente, daquilo que acontecia nas sociedades anteriores. Naquelas sociedades, os produtores tinham acesso ao meio de produção, e aqui, em especial, o que conta é a terra, sem ter que passar pelo mercado, e, portanto, estavam, de certa maneira, blindados contra as contas do mercado. De outro lado, os apropriadores apoiavam-se na sua força para poder extrair o excedente desses produtores. Além disso, no capitalismo, tanto os apropriadores quanto os produtores estão sujeitos àquilo que a gente pode, a igreja, chamar de interativos do mercado. Para além dessa relação de expropriação, existe um fato importante, que é o fato de que todos os dois grupos têm que obedecer aos interativos da concorrência, aos interativos da acumulação, da necessidade de aumentar a produtividade do trabalho, da necessidade de extrair mais lucros, e assim por diante. Ou seja, o sistema como um todo é dirigido por interativos que escatam ao controle de qualquer um desses outros. Bom, qual que é o resultado disso? O resultado é que há uma relação muito peculiar, muito específica, entre poder político e poder econômico nessas economias capitalistas. Se nas sociedades não capitalistas o poder econômico das classes dominantes depende e, em grande medida, se confunde com o seu poder político e militar, no capitalismo, ao contrário, os capitalistas podem prescindir, em larga medida, do uso da força coercitiva direta para explorar seus trabalhadores, que não têm acesso ao dinheiro de força. É claro que alguém poderia comentar, em última instância, a existência dessas sociedades capitalistas depende da presença do Estado, depende da capacidade de coerção do Estado para sustentar essa ordem social, isso não está sendo negado, mas, por outro lado, importa chamar a atenção para essa diferença que é, acho, clara entre o poder de explorar do capitalista e o poder coercitivo do Estado, que podem ser perfeitamente separadas. Nesse sentido, é possível, então, dizer que só o capitalismo, só essa forma social, é marcada pela existência de uma esfera da economia propriamente dita. É claro que, em toda e qualquer sociedade, alguma economia houve, mas o que eu estou querendo chamar a atenção é o fato de que só nas economias capitalistas há, de fato, uma dimensão da vida social que se separa, que se descola daquelas ligadas à política, de uma maneira mais ampla. Isso no sentido não apenas de que o poder econômico existe separado da força política, da força militar, mas também no sentido de que somente no capitalismo o mercado tem uma força própria que se impõe a todos. Capitalistas e trabalhadores têm que atender aos requerimentos sistêmicos e pessoais do mercado, da competição, da acumulação. Já que todos dependem do mercado para alcançar aquilo que querem, aquilo que precisam. Assim, essa forma de funcionamento da vida econômica, essa exploração puramente econômica, essa mercantilização das relações sociais, essa regulação da vida social através das forças impessoais, das leis impessoais do mercado, criaram uma esfera da economia separada da política. Funções que antes cabriam a política, a administração estatal ou a regulação comunitária, passam agora a essa esfera econômica. Passam, seja ao controle direto do capital, com a organização da produção, distribuição da riqueza, etc., ou passam no sentido de que também tem que se submeter às leis de mercado. A nossa maneira de pensar a cultura, a nossa maneira de organizar o tempo, tudo isso, de alguma maneira, se dobra aos imperativos do mercado. O ponto, ao que eu quero chegar para concluir essa primeira discussão, é que, nesse sentido, a criação dessa esfera econômica representa um empobrecimento da esfera política. Ou seja, essa esfera econômica, ao ser criada no capitalismo, ela retira a substância, ela empobrece a esfera política, na medida em que muitos aspectos da vida econômica são retirados da horta da política. Funções políticas, funções que tradicionalmente foram políticas, são agora divididas, estão distribuídas entre uma esfera econômica e privada, uma esfera estatal pública. Esse é o ponto, então, que precisa ser lembrado, que vai ser retomado mais lá frente. Isso a respeito da relação entre a economia e a política. Mas e a cidadania? O que ela tem a ver com isso? Então vamos à cidadania, começando pelo seu começo, começando pela cidadania lá entre os gregos. E aqui eu vou tomar licença para apresentar uma interpretação proposta por uma historiadora americana, Ellen Wood, que certamente é uma interpretação que comporta críticas, que comporta objeções, mas que, para mim, parece um certo sentido usada e inovadora e que traz elementos importantes para o nosso problema. Certamente, eu vou contar informações muito mais favoráveis do que eu conheço, muito mais no assunto para poder estabelecer as críticas que devem ser feitas a essa interpretação, mas ainda assim achei imprudentemente que era o caso de trazê-la aqui para a gente, para essa discussão. O que que a Ellen Wood diz a respeito dessa questão da cidadania, da sua relação entre a economia e política entre os gregos? Ela diz que, em geral, que é uma coisa curiosa, na interpretação da história econômica da Antiguidade, em particular da Grécia. Ela diz que, em geral, os historiadores econômicos vão concordar que a maioria dos cidadãos atenienses trabalhavam para a vida. Ou seja, não podia desfrutar plenamente do ócio. Mas, vai dizer, eles não extraem disso as implicações necessárias para a compreensão da vida política. Ou seja, ela está querendo chamar a atenção para o fato de que, quando se trata de pensar as bases materiais da polis, da sociedade matrimônica, a relação entre essas bases materiais e a sua vida política, em geral, a literatura foca a sua atenção exclusivamente na presença da escravidão. Nesse fato evidente, e não se trata aqui de uma maneira nenhuma, de minimizar a importância da escravidão em Atenas, ou em Roma, nessas sociedades, onde a cidadania se desenvolveu. Mas, sem minimizar o peso da escravidão, chamar a atenção para um outro ponto que permanece, de certa maneira, um descurecido. Chamar a atenção para a condição absolutamente inédita do trabalhador livre dessa sociedade, do camponês que trabalha nessa sociedade. A tese da Ellen Wood é dizer que não seria exagerado afirmar que a verdadeira natureza da polis, enquanto forma de organização estatal, repôs exatamente nessa união, nessa associação entre trabalho, de um lado, e cidadania. Ou seja, o seu elemento característico seria o cidadão camponês. O cidadão que, ao mesmo tempo, é camponês. O que ela quer dizer com isso? É enfatizar que nas sociedades pré-capitalistas, onde normalmente a classe produtora é composta pelos camponeses, ou esse é o seu elemento predominante, nas sociedades pré-capitalistas, de maneira geral, não mais a Grécia, A apropriação do excedente, do trabalho extra, pelo proprietário, pelo senhor de terras ou pelo Estado, assume a forma de uma apropriação política, constituída politicamente. Uma apropriação por meio de mecanismos de dependência jurídica ou política. Uma apropriação por coação direta. Por exemplo, trabalho forçado na forma de escravidão por dívida, servidão, taxação, orveia, uma série de mecanismos. É exatamente isso que prevalecia nas civilizações mais avançadas do mundo antigo, e também na Grécia, durante a Idade do Bronze, antes do advento da Póris. Ou seja, a forma típica do Estado aí é aquilo que o Polano chamaria de Estado restributivo. Um Estado em que os governantes se sobretõem à comunidade de produtores camponeses para se apropriar dos seus excedentes. A novidade na Grécia consiste justamente no surgimento de uma forma de organização que vai unir senhores de terras e camponeses numa única comunidade cívica e militar. Uma novidade que, de alguma maneira, não com a mesma intensidade, iria se reproduzir mais tarde em Roma. Essa comunidade cívica, enquanto distinta daquele Estado que se sobrepõe aos camponeses, ou enquanto distinta de uma comunidade de governantes que se sobrepõe a aqueles camponeses, seria então a marca característica da vida política dos gregos e dos romanos. E ela indica uma relação totalmente nova entre produtores e apropriadores. Ou seja, o surgimento da figura de um camponês ao mesmo tempo cidadão representou uma ruptura com as formas anteriores em relação entre governantes e produtores. Aqui, o importante é chamar a atenção para o fato de que a condição do produtor de ser membro dessa comunidade cívica, e aqui especialmente na democracia teniência, implicou um grau inédito de liberdade desse produtor das formas mais tradicionais de exploração. De fato, diz ela, isso ajuda inclusive a entender o peso que a escravidão teve na Grécia ou em Roma. A escravidão, nesse sentido, diretamente associada ao grau de liberação do camponês dessas formas mais tradicionais de servidão. Ou seja, ao limitar no limite, ao excluir essas formas de trabalho não livre, a libertação dos camponeses acaba encorajando o crescimento da escravidão. Então, seria sintomático disso o fato de que em Atenas, por exemplo, o peso da escravidão é muito maior do que naquelas regiões da Grécia onde predominaram regimes oligárquicos e que conheceram diferentes formas de servidão, como Esparta, Creta, etc. Ou seja, existiria aqui uma relação uma dialética, como ela chega a afirmar, mas uma relação entre democracia e escravidão que deveria sugerir a nós algo mais, com certeza também, mas algo mais além da simples constatação de que a democracia ateniense se apoiava na escravidão. a constatação adicional de que há um papel essencial do trabalhador livre na conformação da sociedade grega, seja nas suas direções política, cultural, como econômica. Isso significa que na democracia ateniense, os pequenos produtores estavam em grande medida livres das compulsões as quais os produtores de outras sociedades pré-capitalistas sempre estiveram submetidos. Livres das filhagens dos senhores que empregavam seus poderes para saquear riquezas do plantesinato, livre da coação direta da classe dominante como em Esparta, que explorava lá os elotas, os elotas em ocupação quase militar, livre das diferentes formas de obrigações, por exemplo, que prevaleceram nos camponeses feudais. E ainda que os conflitos entre democratas e oligarcas nunca tenham coincidido exatamente com essa divisão de classes entre apropriadores e produtores, o fato é que sempre houve uma tensão entre aqueles cidadãos. com interesse em restaurar a exclusividade da condição política para a aristocracia, a exclusividade da cidadania para a aristocracia, aqueles cidadãos, cidadãos, perdão, para quem o Estado serviria como meio de apropriação, e de outro lado, os cidadãos que tinham interesse em resistir a esse retorno, a uma cidadania mais restrita. Cidadãos para quem o Estado seria, na verdade, uma forma de proteção contra a exploração. E essa tensão é uma tensão que transpareceria em vários momentos os fáceis da filosofia grega, sobretudo em Quartão, mas não exclusivamente. O fato, então, seria que, na ausência de qualquer compulsão exclusivamente econômica, como aquelas que mais tarde, séculos mais tarde, o mercado vai criar, o capitalismo vai criar, a condição cívica, a cidadania dos camponeses, cidadãos, atenienses, era para eles um bem valioso, mas mais do que isso, o capitalismo vai criar. Eram muito mais substantivas do que formais. Dito isso, eu passo, então, a cidadania nas sociedades que não são contemporâneas, para fazer o contraponto mais à frente. As mudanças da concepção de cidadania e de democracia associadas à emergência do capitalismo podem e devem ser entendidas por referência a um deslocamento no lugar do poder, que é a criação do capitalismo peruco. Ou seja, a substituição de relações de servidão, de simulírio, por relações firmadas com base na propriedade. Substituição essa que reduziu dramaticamente os benefícios do privilégio político, do poder político, e deram lugar a interesses, a ganhos, a benefícios puramente econômicos. É nesse sentido que a democracia capitalista ou liberal, como queiram chamar, pode permitir uma extensão da cidadania ao mesmo tempo em que restringir os poderes associados à cidadania. Ou seja, há, na modernidade, uma cidadania que é mais inclusiva, uma cidadania que em algum momento do seu desenvolvimento, desenvolvimento que é sempre bom lembrar, tumultuado, apoiado em lutas, conquistado, mas que em algum momento do seu desenvolvimento passa a abranger a elite e ao mesmo tempo o povo, a multidão, mas por outro lado há uma limitação no alcance dessa cidadania. e frequentemente ao fazer essa discussão da cidadania contemporânea, moderna, se diz que essa transformação está associada à emergência de um indivíduo moderno. e de fato o capitalismo pressupõe um tipo de indivíduo formalmente igual, formalmente livre, indivíduos sem qualquer tipo de direito ou obrigação consagrado pelo uso, sem privilégios ou restrições de cunho jurídico ou político. Nesse sentido, o surgimento do capitalismo vem associado a um desligamento, a uma separação crescente dos indivíduos em relação às suas instituições, às suas identidades corporativas, costumeiras, comunitárias. E o aparecimento desse indivíduo isolado, desse indivíduo moderno, tem naturalmente um lado que é positivo, tem um lado emancipador, que é o lado enfatizado pela doutrina liberal, soberania do indivíduo, mas esse processo ao mesmo tempo e contraditoriamente é o mesmo, é o outro lado do mesmo movimento em que camponeses produtores foram despossuídos, desenraizados, separados não apenas dos seus meios de produção, da sua propriedade, mas também dos seus laços comunitários de direitos que eram comuns e costumeiros. se a gente pensa nas sociedades pré-capitalistas de maneira geral, mas especialmente na sociedade feudal, nas sociedades feudais que antecederam o capitalismo, a capacidade do camponês de resistir à exploração pelos senhores de terra ou pelo Estado está em grande medida relacionada à força da sua organização política, à força da solidariedade, dos laços institucionais ligados à comunidade aldeã, à força das instituições corporativas, são elas que permitem ao camponês, ao produtor, alguma proteção em relação ao senhor de terra e em relação ao próprio Estado do qual eles estão excluídos. Mas na medida em que essas relações feudais vão dando lugar ao capitalismo, e em particular inicialmente na Inglaterra, até mesmo essa mediação da comunidade entre o camponês e o senhor vai se perdendo. O indivíduo, a sua propriedade, são separados dessa comunidade, a produção foge cada vez mais do controle comunitário, o processo do cercamento das terras comunais é o elemento mais eloquente, mas é só um dos elementos desse processo. Direitos dos costumeiros de posse vão sendo transformados em arrendamento especificamente econômico, arrendamento submetido a pressões do mercado, concorrenciais, competitivas, impessoais. Os camponês vão ser expulsos de suas terras, seja a população, seja, agora, no elemento novo, com pressões econômicas decorrentes da própria competição. E é assim, na condição de um agregado de indivíduos isolados, de indivíduos sem propriedade, de indivíduos separados dos seus laços comunitários, dos seus vínculos, das suas solidariedades comunitárias, que o povo, que é a multidão dos trabalhadores, finalmente vai entrar para a comunidade dos cidadãos. Então, o ponto que eu quero chamar a atenção aqui é para essa coexistência dos dois processos, de afirmação da cidadania moderna e de transformação das relações entre a economia e a política típicas do capitalismo, que faz com que, se a aquisição desses novos poderes, desses novos direitos, cidadãos pelo povo, representou um avanço em relação às desigualdades normativas, políticas que existiam anteriormente, por outro lado, um balanço conesto de perdas e ganhos tem que levar em conta que o pressuposto da incorporação, de sua incorporação à cidadania, foi a desvalorização da esfera política que eu havia mencionado já no início. ou seja, há uma nova relação entre a economia e a política que reduziu a importância da cidadania na medida em que transferiu parte dos poderes que eram exclusivamente pertencentes ao domínio, verdade, parte dos poderes da cidadania ao domínio exclusivamente econômico do mercado e da propriedade privada. Ou seja, o ponto aqui é que existe uma simultânea e contraditória, um desenvolvimento simultâneo e contraditório da cidadania em que a sua ampliação vem acompanhada da sua desvalorização e que essa desvalorização é uma característica da democracia moderna. E nesse sentido, ver nesse processo só o lado da libertação do indivíduo de um Estado arbitrário ou a libertação do indivíduo das restrições impostas pela tradição, pela comunidade, pelas demandas da virtude cívica, etc., é ver um único lado. dessa moeda. Aqui, o contraste entre essa democracia liberal e a democracia antiga é esclarecedor. O contraste que a Enel enfatiza. Se nas duas, tanto lá como cá, existe uma dissociação entre a identidade cívica e a condição socioeconômica, ou seja, é possível existir igualdade política formal ao mesmo tempo que a desigualdade de classe, por outro lado, é preciso chamar atenção para uma diferença profunda que fica obscurecida, que é o fato de que há relações totalmente diversas entre o plano político e o plano econômico, nos dois casos. Entre os gregos, a condição socioeconômica não determina o acesso à cidadania, mas a capacidade de apropriação das relações entre as classes sociais são afetadas pela cidadania. Ou seja, a participação política dos camponeses, dos pequenos produtores, limita a sua exploração na democracia capitalista, na democracia liberal, por sua vez, a separação entre condição cívica e condição posição de classe e condição socioeconômica opera nos dois sentidos. O direito à cidadania não está condicionado pela sua posição social e econômica, mas também não afeta substantivamente, não modifica de maneira substantiva ou direta a desigualdade de classe. E esse seria o limite da democracia econômica. no capitalismo. Nesse sentido, as condições que tornaram possível o friso, tornaram possível seria preciso explicar como é que isso efetivamente foi alcançado, mas isso a gente em uma outra discussão, as condições que tornaram possível a existência da democracia liberal são também as condições que limitam, que explicam os limites do seu alcanço. ela deixa intocada toda uma nova esfera de coação, de dominação criada pelo capitalismo, uma esfera inédita, a esfera do domínio econômico, criada pela transferência de poderes substanciais do Estado para a sociedade civil, para a propriedade privada, para o mercado, para o sistema de mercado. E por isso faz a cidadania deixar intocadas áreas inteiras da nossa vida cotidiana que escapam do controle democrático e que são governadas pelos interativos do mercado. Isso permaneceria verdadeiro, ainda que a democracia formal, liberal, fosse aperfeiçoada para reduzir, por exemplo, o peso das riquezas de bondade e de riqueza e do poder econômico provocam o acesso ao poder do Estado. Porém, o modo mais tradicional, mais característico como a democracia liberal lida com essa nova esfera de poder, a esfera da economia, não é restringida, é exatamente liberá-la. De fato, o liberalismo nem chega a ver a esfera da economia como uma esfera de poder ou de coerção. O mercado é quase sempre visto como uma esfera das oportunidades, uma esfera da liberdade e não como uma conclusão. O mercado é aqui igualado como a esfera das escolhas, das possibilidades, até mesmo por aqueles que acham que é preciso regulá-lo. se há que impor limites para corrigir alguns dos efeitos do mercado, esses limites são limites propriamente vivos. A essência do mercado segue sendo concebida como liberdade escolha. Dizemos de outra maneira, nos termos da democracia liberal, é impossível falar em ficar livre do mercado. Liberdade do mercado no sentido como nos códigos se quer pensar em uma libertação do mercado como uma emancipação de uma forma específica de dominação e equação. E isso fica absolutamente claro quando a gente no vocabulário cotidiano percebe o quanto se identificou, o quanto se foi longe ao identificar democracia com a existência do mercado no sentido. basta pensar por exemplo nas transições de uma sobre o outro ou o mesmo dos casos latinianos. Essa igualdade se estabelece com muita facilidade. Aqui o que eu quero chamar a atenção e aí o caminho para concluir já é para o fato de que num capitalismo a esfera da economia e o poder econômico se expandiu de uma maneira tal que ficou muito além da capacidade do enfrentamento da democracia. mais do que isso que a democracia liberal seja como ideologia seja como um certo conjunto de instituições não foi criada não foi pensada para ampliar o seu alcance sobre esse domínio. Aqui é preciso ter cuidado então vou insistir é claro que há muita coisa positiva boa que precisa ser preservada protegida e até aperfeiçoada do liberalismo é claro que enquanto houver sociedade ou Estado vai ser necessário controlar o poder do Estado proteger os poderes as organizações sociais que existem fora do Estado cercar esses poderes extra-estatais de garantia liberdade de associação liberdade de opinião diversidade de opinião uma certa inviolabilidade de uma esquerda privada e nisso a democracia segue tendo que aprender com essa tradição liberal mas por outro lado desenvolver a cidadania nas condições atuais é algo que extrapora os recursos disponíveis à tradição liberal enfrentar o problema de como controlar o poder econômico na sociedade capitalista ou como criar um tipo de democracia ainda mais inclusiva é uma tarefa que requer outras formas de pensar a democracia e que pode nessa medida inclusive se inspirar naquela tradição ofuscada pela tradição liberal a ideia de democracia como poder popular poder do dentro a tradição grega com tudo que ela tem de problemática ainda assim há nela algo que fala até hoje a nós seria preciso encontrar maneiras novas de igualar a liberdade disputada pelos cidadãos atenienses em outras dimensões de conceber de conceber a cidadania não apenas no plano em que ela foi colocada nas democracias liberais mas conceber a cidadania também como a condição daquele que não tem qualquer senhor daquele que não é certo de um outro homem para concluir acho que essa discussão aponta mais para perguntas do que para respostas por mais que eu possa ter algumas das respostas ou possa arriscar algumas das respostas acho que o que importa aqui é muito mais frisar perguntas que de certa maneira caem no desuso mas que estão presentes perguntas como como é que pode a cidadania como é que a cidadania pode recuperar a proeminência que ela já teve nas condições modernas e com o corpo ampliado de cidadãos o que que significa numa democracia capitalista moderna não apenas preservar os ganhos do liberalismo as liberdades civis a proteção da sociedade civil não apenas inventar novas formas de representação ou criar novas formas de autonomia local mas recuperar os poderes perdidos da cidadania para a economia da política para a economia ou seja o que que é necessário para recuperar a democracia da separação formal que se criou entre a economia e a política da coação exercida pelo capital e pelo mercado será que é possível imaginar uma forma de cidadania que penetre nesse domínio blindado do mercado esse domínio lacrado pelo capitalismo moderno será que o capitalismo poderia sobreviver a essa expansão da democracia e da cidadania será que o capitalismo é compatível com a democracia quando a gente toma essa palavra no seu sentido mais liberal mais literal se as dificuldades atuais se perpetuarem ou persistirem será que o capitalismo vai permanecer compatível com o liberalismo ou a sua sobrevivência nos novos tempos vai depender inclusive da redução dos direitos democráticos como ele disse acho que são perguntas cuja resposta não importa com certeza mas que eu acho mais importante recuperar chamar a atenção para elas porque provavelmente oferecer aqui no seu sentido muitas conversas porque acho que o Bruno nos apresentou um trabalho sólido consistente amarrado e digamos discutir esse trabalho em 10 minutos não é então ele chegou a batata quente Helio Wood eu não li mas a batata é totalmente quente então eu vou improvisar mesmo porque é isso que eu vou fazer não me interessa desculpa não se eu me atrapalhar digamos assim nessa conversa é uma conversa mesmo eu vou levar desse jeito que eu acho que é um espaço agradável eu acho que você fez quer dizer uma coisa eu não discordaria portanto esse é um ponto de encontro mais importante que as condições do capitalismo moderno elas vão determinantes para se realizar uma questão como a da cidade ou a da política em geral então a gente se encontra aí fora disso nós corremos risco ou de atuar com nostalgias indevidas ou perder um pé numa realidade de tal maneira que o elemento hipótico venha a substituir digamos as canárias então se eu entendi corretamente nós nos encontramos nesse território o que eu acho que é um território fundamental que você disse amar para as condições da realidade atual não só do universo conceitual mas enfim da produção da nossa vida na atualidade para que nós possamos conversar eu concordo que fora desse território enfim nós ficaríamos debatendo ou digamos assim o que os gregos são ou não são debate gostoso certamente enfim acho que improdutivo ou o que nós poderíamos ser então acho que também acho que foi um perfeito ao encerrar dessa maneira aquela série de questões que não motivam a pensar mas não há como respondê-las propriamente no sentido mais literal ou mais como a gente responde outras questões então eu vou tentar ela um pouco circular no seu texto com algumas inquietações que ocorreram de termos assim na sua fala a primeira inquietação de termos assim aquela parte da ideia que você parte assim do possível constatação que se informa a maneira como a esfera econômica se organizou afeta diretamente a esfera da política isso para mim caltei a questão é se já do ponto de vista do olhar uma vez que nós gostaríamos de discutir o termo da cidadania que é um conceito não pode falar de cidadania econômica mas aí é uma extensão excessiva é um conceito tipicamente da política se iniciar digamos assim o percurso com essa afirmação já não implica num viés analítico tal que o conceito de cidadania terá de ser ele mesmo antes dele se mostrar enquanto tal terá que ser submetido digamos assim já as suas limitações se digamos não não que elas não existam porque eu estou concordando que elas existem mas você não antecipa as limitações no lugar de tratar o problema da cidadania que não há o risco digamos assim o tema deixar de ser da cidadania para ser aquele das limitações da cidadania no contexto do que eu falei os contemporâneos acho que o limpo aderno abre mas o cara contemporâneo mesmo o tema não teria sido ligeiramente deslocado nesse sentido ainda que conservando evidentemente a sua pertinência o segundo ponto que então a partir aí é que você acabou operando para a ideia da democracia liberta do que eu tem um pensamento tenho que falar que é o que eu tenho que falar 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 ao próprio liberalista que você conhece melhor do que eu mas há um pensamento político em geral que não digam assim que alargaria essa fronteira que alargaria essa fronteira digamos assim, com a ver se o próprio conceito de democracia liberal está sobre o pessoal há muito tempo. Desde o século XVIII, em que, digamos, evolui para que hoje é certamente uma concepção hegemônica, mas hegemônica não quer dizer que não haja outras concepções que no interior da própria democracia se opõe a ela. Então, se nós pegarmos o século XVIII francês, certamente, não sou, não é um pensador que você possa, digamos, colocar nas águas da construção da democracia liberal, tal como ela se evoluiu depois. E como o Bolsonaro, a Tonto, o Marx é um leitor de Bolsonaro, o Natão, enfim, tem toda uma crítica a essa mesma democracia liberal, que é feita e que é feita de interior de um pensamento político, não necessariamente um pensamento que vai comportar quanto ao lugar da economia. Eu acho que há uma tensão interna à própria democracia liberal que não é produzida só pela sua questão final do lugar das forças econômicas na determinação das mesmas. Então, é assim que eu acho que eu, pelo menos, teria a ambição de olhar o fenômeno da democracia moderna como mais dissonante, mais amplo e mais, digamos, espinhoso do que sugerido pelo governo. Ele mesmo, definindo aí, de novo, a partir do parâmetro econômico, do que é a democracia liberal. Eu acho que a própria democracia liberal tem, digamos, dissonâncias internas. Eu estou pensando... Espera, assim, tem que ver na terra. Eu ia fazer um rolso, que é um liberal, que não tem... que a gente precisa, né? Mas é um liberal cujas preocupações para os férios com os nomes distoram que um liberal só é eu vou apelar. A gente, como debatidor, tem que apelar, né? Não formar EG, quer dizer, a gente tem que jogar um, né? Dois pensadores importantes. Eu falo de formar EG, quer dizer, bom, eles pertencem ao campo liberal, não tem a menor dúvida. Eles partilham concepções referentes à economia, a democracia, partilham. Mas eles são dissonantes, por exemplo, à questão da repartição dos bens, com os critérios políticos de repartição dos bens. Então, dentro do próprio liberalismo, eu resistiria à ideia de tratar a democracia liberal como algo não, 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 cheio de contradições, inclusive, oriundas da própria esfera econômica, da percepção da esfera econômica. Isso me vem à cabeça do Ross, me fala, é que eu sei que eu estou retomando os dois extremos, mas, pelas circunstâncias minossas aqui. Esse é um outro tema, não é uma ideia, não? Um outro ponto que me parece, né, aí voltando à pergunta, é que, finalmente, dois temas que ela tira a ciologia e acaba ficando de fora se nós iniciamos o percurso, né, contendo a partir do outro ano que você tomou. Primeiro, é a ideia da identidade. A ideia da cidadania, ela inclui, em primeiro lugar, para os gregos, a construção de uma identidade. Isso que é novo, né, que cangoneses, né, enfim, senhores e outros, é que a polis grega possa, né, se ver com uma identidade. Aí, acho que tem dois movimentos. Nós podemos tanto desmascarar o fato de que uma certa igualdade suposta dessa identidade é materialmente falsa, mas nós podemos também crer que ela, embora possa ser falsa de um ponto de vista, ela é verdadeira uma vez que ela permite agir. Não é verdade? Permite agir e, portanto, o cidadão gregos se vê, de fato, como um cidadão. Então, essa identidade que a gente pode chamar de imaginário, se nós quisermos, mas imaginário ou não, ela, a cidadania, comporta um elemento identitário que permite um grau de ação que é, como você disse, diferenciar polis de outros egípcios. O que é muito forte no inglês de comando, né, a identidade de comando é muito forte, a própria maneira de estar para o escravo. Então, essa é uma esfera da identidade que eu vivi que conecta com outro ponto que eu queria de ouvir um pouco mais, que é ao encolhimento da cidadania de nós a pensarmos como identidade. a identidade grega. Mas há uma expansão da cidadania que nós a pensamos como direitos. O povo do direito, que evidentemente não acha que a gente não tem a autonomia que hoje pertence a ele, pertence muitas vezes a uma certa jurisdição, como se o direito pudesse atuar como um polo neutro. Eu acho que isso, né, mas isso é um perigo. O que não impede de dizer que a vida efetiva, né, nossa, hoje passa por uma esfera chamada do direito. Que não pode ser confundida, embora os pontos de toque sejam que nem que não pode ser confundida com a esfera da economia. ter uma noção da cidadania hoje precisaria, se eu não me equivoco, de um olhar também para a esfera do direito tal, porque a experiência grega, ela é, digamos assim, irreprodutível. Do ponto de vista da identidade, mas em relação a ela, nós temos um votado avanço do campo do direito. Então, dizer, o Márcio pode estar errado aí nas suas angulações, pode estar errado, a minha vez, sobretudo, em tentar fazer disso uma descrição teleológica dos processos políticos, mas ele, eu acho que está correto em pelo menos identificar polos diferenciados de direito que efetivamente alteram a relação do indivíduo contemporâneo que o externo da política. Então, nesse sentido, embora a política seja prisioneira da esfera econômica, não adianta a gente imaginar, mas ela guarda uma certa autonomia nos seus processos, tem que ver o ponto final, que talvez nós não devamos confundir totalmente poder com coerção. Em um certo momento, você aproximou, é óbvio que talvez a dimensão, né, nossa, ele ainda mesmo falando, nos chama a atenção, é algo, mas o poder, só coercitivo, o poder, porque essas outras dimensões, a meu ver, alteram o que pode ser uma cidade contemporânea. aí já brincadeira, agora já terminando, brincadeira, né? Talvez os gregos, né, tenham mantido um certo aruco na sua fala, por quê? Porque talvez essa identidade grego, patólica, também ela, fosse mais trincada, mais rachada, do que a bela totalidade que veio, né, acabou nos fazendo, num certo sentido, um desfavor, né, e nós acabamos, bem global, acreditando que de fato havia uma bela totalidade entre os gregos. Eu hoje suspeito que essa bela totalidade entre os gregos, por motivos diferentes que os nossos, você apontou isso, claro, não será tão bela assim, quer dizer, né, quer dizer, o que eu quero dizer, te perguntar sobre o tudo, né, é se no fundo, quer dizer, quando a gente se pergunta por cibernania hoje, primeiro você tem razão, nós temos que perguntar por outra coisa que os gregos, mas se a gente não deveria também suprimir o pólo no tórpico que os gregos acabam nos empurrando, quer dizer, bom, e cidadania no fundo tem que ser um conceito mais limitado de fato do que a gente às vezes coloca nele? E talvez pensá-lo na esfera dos direitos, na esfera dos conflitos sociais, na esfera da possibilidade que esses conflitos ocorram, ou seja, um mediado pelo menos, talvez seja mais razoável do que, eu tenho emprestado a figura da cidadania, né, uma intereza, vamos dizer assim, que ela talvez nunca tenha tido. talvez ela já tenha nascido, trincado, tanto na sua identidade quanto na sua identidade, porque as trincas hoje são diferentes, né, elas advêm de outro lugar, mas talvez ser cidadão, seja menos do que a gente imagina que os gregos eram, mas pode ser mais do que, né, o próprio, digamos, o próprio olhar da parte pública das forças econômicas podem nos fazer acreditar. Dá para suprimir? Acho que não, mas acho que a esfera da política, ela tem uma autonomia, até para não, até para quebrar a ideia de que o capitalismo, ele é infinito, ele é um processo não histórico, essa é a minha preocupação, ele é infinito. Eu acho que uma das trincas, talvez, exatamente, com a cidadania que, enfim, que não acolhe as forças de mercado como sendo coextensiva da existência do indivíduo. entre o indivíduo isolado e o mercado, talvez haja mais pontos de atrito, é isso que eu estou vendo, e um desses pontos é justamente a reivindicação da cidadania dos seus vários com direitos que colocam um cheque, se instituiuam os seus sustentos para derrubar o mundo, pelo menos colocam, evitam que a gente pense esse sistema como um sistema absoluto. A gente teria que dizer, dar à política um pouco mais, botar mais água na política do início da conversa para que talvez nós tenhamos uma dimensão na cidadania também ela mais aleijada. Não sei se eu falei em terceira, se eu me desculpe, porque respondi um texto que tem a sua com notas que eu dava para eu fazer. Obrigado. te agradeço muito que foram vários diferentes não porque eu perco a apresentação conhecida tão densa quanto você disse, mas exatamente porque acho que vocês chamam a atenção para poucos que vão me exigir pensar mais uma semana para poder de fato enfrentá-los. só para realmente não deixar passar batido assim algumas coisas. Acho que é claro que discutir a cidadania a partir do prisma da relação entre a esfera da economia e a esfera da política e do capitalismo já limita, já estabelece um certo ponto de partida. O que eu posso responder em relação a isso? É que essa limitação de um lado me foi imposta pelo tema, é claro, e de um lado que essa limitação por outro lado me parece real, me parece muito sensível como você mesmo diz. Então, isso definitivamente não deve dar a entender que a discussão possa se esgotar por esse prisma, mas ela certamente fica limitada para que esse prisma seja, me parece, um prisma importante, determinante. Da mesma maneira, a redução da democracia à democracia liberal exigiria uma série de democracia, uma aberta à democracia liberal exigiria uma série de qualificações, permitiria uma série de qualificações se a gente pudesse explorar outras tradições das quais você mesmo chamou a atenção que nesse processo histórico não são propriamente liberais, mas são concepções da democracia. De novo, a opção foi restringir àquela vertente que prevaleceu. E acho que aí a diferença, o surrealmente é uma diferença de uma outra tradição. este é o próximo curso de transnacionalidades, mas é uma diferença por si. Por outro lado, Raul do Hayek, ok, há diferenças do ponto de vista de pensar as tradições, mas há uma profunda identidade do ponto de vista de entender o mercado com o espaço da liberdade. Esse é o ponto. Por isso que acho que é verdade. não que esse argumento não esteja no Marx, o argumento que o Polanyi, por exemplo, enfatiza de um jeito muito mais... O problema é, extrapola a questão da relação entre o proprietor e o produtor, e o capitalista e o trabalhador, o problema tem a ver mesmo com o fato de que você cria uma esfera e uma dinâmica própria. E aí eu não estou dizendo isso para ser catastrofista ou ainda para defender o fundo de história e afirmar que o capitalismo vem para afetar. Mas o capitalismo é sim, expansivo, o capitalismo tende sim a se perpetuar, o capitalismo é, por outro lado, contraditório, o capitalismo abre uma série de preces, a sua reprodução é terminada sim por críticas, de modo que não se trata de pensar o capitalismo como uma realidade última, afinal, ao contrário, definitivamente a perspectiva não que era surgida de maneira de nenhuma, mas de chamar atenção para o fato de que ele tem uma palavra lógica não é forte o bastante, tem uma vida própria. Essa esfera da economia tem uma vida própria. Quando Marx fala do capital como um sujeito autônomo, automático, isso é para ser levado a sério, é para ser levado ao pedalismo. Isso não é um recurso católico, mas que essa esfera tem uma vida própria. E que, desde que eu aceite esse mercado, ainda que eu tolere, por exemplo, redistribuição de bens, ainda que eu tolere, por exemplo, a presença do Estado do bem-estar, isso não altera o fato fundamental de que eu criam a dimensão da vida que se adapta nesse futuro dos homens. tem questão de saber se iremos controlá-la ou não. Enfim, você chama atenção para essa diferença entre cidadania, a constituição da cidadania, a partir da identidade, a partir de uma certa concepção identitária, e a presença por outro lado da modernidade de uma cidadania assentada mais em direitos, com certeza alguma coisa que passou intocada na minha expressão, acho que teria que pensar, acho que você tem razão, a decisão de uma esfera jurídica que não é, não se confunde com as esferas econômicas. Por outro lado, acho que é impressionante uma experiência recente pelo que eu disse a respeito, o quanto esses direitos se fragilizam quando as necessidades da reprodução econômica requerem a sua fragilização. Então, estou dizendo isso não para escapar, não para dizer que eu assumo o problema não, ao contrário, incorporar sim essa discussão de cidadania moderna na sua dimensão de direitos, mas certamente para pensar isso no prisma que foi proposto que é política, pensar também o quanto as exigências e requerimentos nessa história econômica colocam esses direitos numa situação de fragilidade. Bom, em resumo, para repetir aquilo que eu disse no começo, acho que responder efetivamente as coisas que você me ator exigiria uma outra reflexão que eu vou ter um enorme prazer em fazer o que eu me atorquei, dia 28 eu tenho certeza de que eu não respondi a altura daquilo dos problemas que você levantou mas exatamente que você tem que ser uma compreensão 7 correntes muito obrigado eu que agradeço vai dar ainda vou passar a palavra a matéia ao fundo gravou tudo já eu quero que eu eu quero que agora que vem eu queria perguntar por lá desde quanto tempo eu tenho e essa eu não vou atender a matéria não eu não sei que eu perguntei para o santo mundo mas eu não tenho culpa foi o reate que foi a belíssima manhã que me instigou a fazer tem mais alguém que quer escrever você dá a ver já não faz todo o tempo eu não vou fazer uma coisa do tamanho dele minha pergunta é digamos que você vai comentar a primeira ideia que ocorreu pensando em uma coisa que o tinha visto a respeito daquela totalidade que ele acho que quando nós vemos em algum momento todos pressionamos para mim caminhar para ele escutar para ela esse momento de fato importante da história da humanidade e por mesmo tempo nós também tomamos conhecimento de uma certa maneira com uma certa amargura de que havia um fenômeno ali que era escravidão que tomava aquela falsa da tela o fenômeno da escravidão era sempre o maior mais forte que hoje falava a escravidão e falava a escravidão de todos os outros tipos de restrições que não verdade ou a humanidade não para se ver assim mas quando a ideia da humanidade é a pergunta é uma verdade parte da história de que fazer recuperar um certo processo que a gente tem que ver a pensar a poli-brega e essa totalidade bela e fratada se segue de um momento em que a sociedade europeia a escravidão e a percura de um papel que era falso que era perverso mediante um mecanismo de particularização desse universal inicial que se dá no mundo medieval mediante a criação de corações é um particular que se defende de um universal que é perverso as corporações de todo um conjunto de instituições criadas no mundo medieval de auto-proteção contra um poder universal que é descorte de algum modo e o terceiro momento dessa história é exatamente a modernidade a modernidade conta com essa particularidade que ele faz um singular concreto de novo universal num plano exterior que é o que? a ideia do estado moderno e do indivíduo moderno mas isso é uma coisa que é mais importante a gente chamar de visão uma coisa que o Burkart fala com muita clareza o indivíduo moderno só existe porque existe o estado moderno que é um pouco que justifica toda a teoria do maquiavel importante mas olha o estado é fundamental porque ele garante paz e segurança e garante a existência de um indivíduo livre de fato de todas as correções a modernidade nesse momento a própria cidade moderna é o espaço da liberdade que se rompe com aquelas particularidades feudais e levais para criar um novo quadro de uma universalidade esse universal agora concreto que é o lado por esse primeiro momento que se coloca aí é o que o Burkart vai nos dizer na sua conferência na verdade essa universalidade foi sendo tomada por uma força universal que é o capital que reparticulariza num outro plano também retoma num outro sentido e desertua essa universalidade que é denunciada na verdade todo o pensamento político moderno de maquiavel a Hegel por exemplo parece ser uma tentativa de encontrar uma solução para esse problema como fugir ou como escapar de uma força impessoal que é o mercado que é o capital que nos aprisiona que nos torna estranhos os outros medeando a visão travada a propriedade privada é isso que está em Rousseau quando fala da vontade geral é isso que está em Hegel quando fala no Estado a realização da liberdade a superação da liberdade e é isso fundamentalmente que está em Marx a solução para esse enigma para esse problema é o Marx é só uma maneira de resolver isso que é superando esse particular que se universalizou perversamente o capital superando a forma da mercadoria superando o capital ao superar o capital nós efetivamente nos capacitamos a pensar de fato agora o universal uma bela totalidade atravessou todas as circunstâncias e agora pode se apresentar de fato como o reino da liberdade porque superou a presentificação desse particular perverso que está representando o Estado do Estado do Brasil aí sim podemos falar de cidadania aí sim podemos falar da liberdade no sentido grego e agora no sentido grego e no sentido marxista porque de fato superamos esse particular que sumiu o Estado que sumiu as liberdades públicas alcançadas durante uma identidade que deu a isso um sentido claramente particular e não mais universal ainda que apresentando-se como agora o herdeiro da melhor tradição das liberdades públicas enfim garantindo a liberdade de voto enfim tudo isso então é um pouco essa é a minha questão o grupo tem razão quando tudo aponta para isso a questão daquela impessoalidade da violência dessa impessoalidade como indicado é exatamente o grande desafio que se coloca para de fato pensar uma cidadania que seja a realização daquela bela totalidade que os gregos não realizaram e que nós podemos realizar essa é um pouco a minha indagação para vocês hoje estou sempre atendendo as pessoas duas semanas é difícil estou falando de um gato de totalização você tem a liberdade a bela totalidade grega saturada pela extradidão como é que se rompe isso um processo de dissolução daquelas relações da pobre grega e a criação desse mundo particular fragmentado no seu da o mundo que é o que? superado pela emergência da modernidade que ainda não é capitalista é a modernidade que é a liberdade que é a cidade moderna onde o ar liberta o ar da cidade liberta é do estado que não é opressivo mas é a possibilidade da realização do indivíduo não existe indivíduo mas o indivíduo nasce com esse estado que garante direitos individuais interesses isso é o que a modernidade só que essa modernidade que é agora uma síntese está sendo agora a partir desse momento com a emergência do capital encapsulada pelo particularismo decorrente das relações capitalistas não é o trabalho a alienação etc esse movimento imposto pelo capital o que se coloca hoje o que é toda a tentativa do pensamento político moderno nessa lei é uma tentativa de responder a isso chamando a atenção ou invocando a possibilidade do estado as suas diversas de tentar recolocar a questão de uma nova universalidade efetivamente humana emancipatória esse é o nosso que nós estamos vivendo exatamente esse momento degradadamente hoje mais do que no passado onde essas forças deletérias do mercado foram muito em metástase digamos e o problema é como o que faz isso como é que supera isso e recompõe uma bela totalidade que leva em conta toda essa história todo esse desenvolvimento todo o desenvolvimento da política moderna do pensamento das liberdades modernas ao mesmo tempo restaure integralmente esse ser político que a Grécia enunciou lá esse é o tratamento do mundo em termos das consequências que você está fazendo isso eu estou internamente de acordo o único sinal que fica para mim é quando você está tratando a emergência do Estado e do indivíduo como um momento você tem razão a gente já conversou sobre isso quer dizer de fato eu preciso separar constituição do capitalismo e modernidade são dois processos e não andam juntos agora a minha dúvida ou pelo menos eu fiquei com a impressão de que de alguma maneira você está imaginando que essa constituição do Estado do indivíduo moderno a criação da cidade como espaço de liberdade etc de fato avançou ou tinha esse potencial a minha dúvida até que ponto isso não esbarrava desde o início em limites que ora tinham a ver com os limites das formas políticas anteriores ora mais tarde tinham a ver com os limites da coexistência com o capitalismo quer dizer eu acho que é um avanço efetivamente a polis grega não é uma polis aí o Lichinho era tringada o Fustel do Poulanger fala assim a cidade antiga não é uma cidade da liberdade a cidade antiga é uma cidade da política após o que eu estou dizendo comigo e da religião você estava submetido a esses dois crivos esses dois limitadores um Estado moderno um indivíduo moderno sim um poder aí é puramente Weber ficou autônomo e superou o que acho isso enquanto projeta o queima que nasce desde o início travado limitado seja uma tentativa de retornar alguma coisa do passado aristocrática etc seja por vezes seja mais decisivamente à frente por esse processo paralelo de emergência nessa esfera econômica de salão de capitalismo não acho que eu li um pouco só assim rapidamente o que me ficaria necessário pensar é se essa bela totalidade um desiderar ok mas se ela é necessária para nós pensar uma revitalização da esfera da política aqui agora ou seja o elemento utópico né eu tô assim talvez a palavra eu reivindico eu não tô eu reivindico o que eu acho que é necessário qual que é o lugar dessa utopia digamos assim na ordenação presente da política e da economia que funcione como uma imaginação do futuro eu acho que nós precisamos de uma imaginação do futuro agora que a gente consiga ordenar efetivamente uma ideia com telos à frente isso eu acho que o realismo maquiaveliano talvez nos traje um pouco mais do que o realismo marxiano e no fundo são dois realistas mas eu acho que o que não tem Macavel é justamente o elemento da utopia então eu ficaria mais próximo nesse caso com essa reintrodução da política sim introdução da política como uma dimensão da liberdade a dimensão da utopia como imaginação ok mas como desse liderato teleológico essa eu tenho mais dificuldade porque aí evidentemente a gente está falando de coisa mais funda ainda que é uma certa concepção da própria história que é um fundo um substrato que a gente teria que regredir a discussão para além da bela totalidade que eu acho que é um conceito que ele marcou no seu momento eu tenderia mais digamos assim a aprender com a bela totalidade como um marco descritivo de uma experiência interna ao pensamento hegeliano que provém de um marco histórico eu acho que a folha grega digamos num certo sentido ela pode ser reapropriada porque ela está mais próxima de nós do que parece pelo tanto que ela é ruim no que sentido no fundo a democracia é esclachada na folha grega eu lembro agora que você pode recuperar a folha grega também como a folha aristocrática se a gente pensar só para terminar o Léo Strauss o Léo Strauss nesse sentido é muito interessante o que ele faz ele reivindica a Grécia mas ele reivindica a Grécia que é aristocrática não a folha nunca foi democrática os grandes pensadores da folha nunca foram democratas Platão Aristótese eu estou falando de uma forma histórica de organizar o mundo social a partir de outra regras que não a impessoalidade não é cara essa é a questão mas é a questão é aquilo que o Bloch chamava de consciência antecipadora o que é utopia no sentido do que eu estou não dito mas você percebeu no que eu disse é consciência antecipadora isso é que é utopia o que eu falava eu falava do sumo do urbo o sumo do urbo é a consciência antecipadora é isso mesmo o que nós estamos confrontados é com isso que o Bloch se deveu muito bem essa força intensual do mercado que é bom vou fazer todos os adjetivos que seriam necessários e que obviamente pode ser superada porque é uma forma histórica ela não tem nada de transbólico ela surge num certo momento num certo tipo de idade se desenvolve num certo modo e está colocada como o grande desafio a ser superada para que nós possamos não chegar à bela totalidade grega mas permitir bom aquilo que o Marco chamava de superar a pré-história começamos de fato a conversar entre homens e mulheres iguais onde as condições bom você pode pensar em hábitos em qualquer coisa para mim tudo bem pode ser rápido pode ser o que for o que eu quero saber é como nós criamos as condições para imaginarmos uma bela totalidade efetivamente impundente vou falar uma palavra inadequada incórdia incorporar outra coisa aí você vai mostrar a opção incorporar o sistema que é que é que é que é então separado da regina não 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 retaco não resista alguma coisa obviamente aproveitada primeiro cumprimentar a robustez da redondeza da não é certamente algo precisão parabéns eu estou aqui marcado com a coisa do mercado como sistema nessa fase pessoalidade impessoal no mercado tentando enquadrar isso de uma maneira teórica metodológica talvez disciplinar eu tenho a impressão que aquilo que a gente está esbarrando quando a gente constata esse esse plano de análise esse nível de determinação é o que a gente poderia talvez chamar de plano sociológico algo que passa ao largo para além das consciências das deliberações conscientes das pessoas e dos propósitos imediatos e não obstante o sobre determinado e pensar no contexto que a gente é parte dessa minha preocupação é o fato que eu acho que esse lado estará presente em alguma medida também na polis grega mas isso foi evocado de maneira claríssima pelo meu time aquela maneira que a gente olha com certa reserva para a bela totalidade grega quando vista pelos olhos dos próprios camponeses gregos que dirá os escravos mas ali dentro eu lembro de uma frase do Carl Friedrich a proposta de Hannah Arendt uma provocação eu fico imaginando o que será que os gregos diriam os gregos daquela época diriam se ouvissem falar que filósofos dali a dois mil anos iam atribuir a eles tais e tais que atribuíam ficariam muito admirados e ririam talvez um pouco de nós imagina e às vezes eu gosto de fazer experiência análoga também se tomar pela nossa autorrepresentação ideológica talvez filósofos daqui a dois mil anos achem que a nossa época é uma totalidade belíssima porque o grau de consenso ideológico em torno da nossa matriz institucional hoje é muito maior do que entre os gregos provocativamente você pensa nos liberais pensa no consenso democrático pós-guerra parece que o consenso intelectual ideológico no pior sentido da palavra inclusive com dominação disfarçada que seja mas o consenso de certa elite intelectual em torno dos méritos liberalistas do democracia individualismo do mercado etc etc parece muito mais hegemônico muito mais dominante hoje do que o próprio consenso que a Atenas teria na sua autorrepresentação normativa nos seus melhores dias que foram dias tumultuados também guerras civis e coisa que eu não então o que eu fico imaginando é que em alguma medida esse plano de conflito sociológico estava posto lá também com alguma sobre a determinação estrutural sobre o território que a cidadania poderia afirmar o que ele tem Tucídides sugere na guerra do Peloponeso que exatamente os camponeses foram os primeiros a levar a brecha e haveria burgueses urbanos interessados na guerra que eram fabricantes de armamento você tem aí também uma certa exatamente no momento de expansão econômica uma polis um proto-burguesa muito precariamente mas certas certas mecânicas muito familiares para nós parecem estar ali inseguentemente e a informação talvez não seja coincidência que algum tipo de afirmação relativamente impessoal de prerrogativos tenha aparecido lá tentando aqui ecoar o argumento liberal de que exatamente democracia titularidades individuais aparecem no momento que você tem competição e conflito para organizar isso aí o que eu estou pensando é só o seguinte para encerrar essa provocação se a esfera do mercado em alguma medida essa esfera sociológica dessa determinação que nos oprime em alguma medida que vai além das vontades que no plano agregado do nosso entrechoque eventualmente da perseguição de valores nos vem confrontados com realidades que são muito distintas desses valores o que eu fico pensando é o seguinte ter uma chave para se compreender a relativa robustez mesmo o aprisionamento e a rigidez incomparavelmente maior eu acho que esse é toda a razão desse aprisionamento mercantil com relação a qualquer forma análoga que pode ter havido em outra época mas se isso não tem a ver também com a escala de operação que esse próprio mercado acabou produzindo hoje em dia qualquer utopia futura nos força a pensar numa comunidade de bilhões de pessoas ou não é utopia a gente não vai voltar mais para a nossa cidade interior a gente não vai voltar para pequena a gente vai fazer uma comunidade de bilhões ou não vai fazer e aí esse peso talvez seja talvez o mercado entendido como um sistema opressivo e é talvez seja um preço sociológico sociologicamente explicado da expansão dos lados de solidariedade para além da nossa aldeia da nossa tria e esse é um desafio bem complicado o problema de pôr utopicamente o problema é incontornável a gente tem que pôr mas eu acho que de certa maneira a superação do nosso momento a gente pode entrevê-la às vezes nas próprias fissuras e aporias que estão inequivocamente presentes na própria ideária liberal liberais conversando uns com os outros se pegam em torno de dificuldades e paradoxos óbvios nossa institucionalidade vigente não realiza nem sequer os sonhos liberais então eles pegam por exemplo você vê uma dificuldade que o Robert Dow que é um liberal absolutamente insustei nessas credenciais então quando começa a falar de economia eu falo importante no princípio democrático é que as pessoas afetadas por uma decisão tenham voz a respeito dela muito bem então temos um problema com as grandes corporações que decidem sobre investimento e afetam bilhões de pessoas mas só seus acionistas falam então é pra ser democrático Dow está suficientemente comprometido com isso pra falar é pra ser portanto o povo deve votar essa decisão na general moto e isso obviamente é um reenquadramento dramático as pessoas riem disso normalmente o Dow está delirando mas o fato de rirem expõe uma dificuldade nebrálgica do sistema não é simplesmente não conseguir realizar sequer a sério o problema liberal com a propriedade concentrada e o poder econômico centrado ali então eu acho que o ponto o desafio que suponha pra onde isso nos levaria a solução desse tipo de coisa eu acho que pra reorganizações jurídicas que a gente pode imaginar em direções mais variadas mas eu tenho enorme dificuldade de imaginar a superação dessa prisão dessa imensa armadilha que a gente arrumou pra nós com a expansão desses laços de interdependência algum sistema meio mecânico que escapa da nossa interação face a face parece nos oprimir fatalmente mas é um pouco mas é uma visometragem que é dada de leituras pessimistas antes de beber eu tenho pelado mas é só pra vocalizar um pouco e foi bem muito obrigado que eu acho de importância primeiro quando ele questiona a presença de humanidade lá na unidade eu mesmo que é um pensamento grande e histórico provavelmente certamente é muito mais completo do que a gente pode imaginar e isso eu acho que é muito importante porque na verdade nós temos uma série de projeções em relação ao cliente e acho que a frustração de frente a esta idade não é um perfeito se a gente tivesse a tributar uma perfeição e exatamente ficarmos frustrados por isso que ela atingiu uma espécie de uma cobrança e questionar essa totalidade não desmerece de forma alguma a criação desse mulher que como ele mesmo diz era absolutamente novo naquele contexto o que o mulher criou houve uma criação que vai encontrar contra o que existia e ela não é perfeita ou total também quando o Milton fala e questiona a proteção de uma totalidade da perspectiva de uma totalidade atual ela também não existe mesmo que com vezes a gente se veja quase que estava acreditado que o mundo nos parece tão roubo e tão opressor que a gente acredita nessa totalidade às vezes e tão como ele se sente mas as duas questionamentos na verdade são questionamentos frente a coisas acreditar na totalidade da identidade e a identidade tanto quanto a totalidade da nossa sociedade porque essas totalidades nos falam isso na verdade as duas nos falam tanto pensar que a gente vive uma sociedade toda organizada nos falam não há o que fazer mas também essa perspectiva de uma totalidade teriam que estar isso que leva a pensar que teriam que construir então uma sociedade absolutamente total completa que a sua topia então seria uma bela totalidade eu fico pensando se a questão não é pensar que o mundo questionado das modalidades tanto a linha quanto a atual não possa nos ligar a uma certa vamos falar falta de experiência no tempo e portanto sempre incompleta sempre a fazer-se sempre interfeita e que essa não seria a direção importante tanto da política mas principalmente da utopia que a utopia não fosse a perspectiva de uma bela totalidade mas que a utopia abarcasse a perspectiva de que existem sociedades espantamente dadas tal como emeta na qual tem um monte de coisas interessantes e negócios e indignos mas que a utopia ao invés de se dirigir a uma bela totalidade ela se dirigir a uma sociedade que a dissonância fosse pensada de uma forma muito mais positiva do que a gente tende a pensar e daí não existiria a direção teológica que você chama a atenção de que esse é um perigo acho que se considera a dissonância dentro de uma parte dessa cultura que a gente possa ter poderia ser muito mais produtiva porque a política está restringindo mais uma experiência no tempo e que necessariamente não é pronta não é perfeita não é total e não é algo a ser alcançado que seria absolutamente produtiva da política da vida política e daí talvez um pudesse pensar também que o catarismo talvez seja tão rigoroso porque ele atende como ninguém ele reforça a totalidade a medida que ele promete tanto quanto funciona né então ele nos aprisiona nessa anança de totalidade se a questão não seria para recuperar a vida política questionar por que nessa anança de totalidade que nos faz pensar na igreja e pensar na igreja sempre a partir desse signo da competência essa política não é prática não tem me agradou o que eu acho que não sei exatamente se eu tenho o que você chamou o plano sociológico mas acho que tem duas coisas distintas dentro dessa perspectiva que você coloca acho que uma coisa é chamar a atenção pelo fato de que somos de fato uma comunidade global somos e acho que o Marx diz isso muito bem lá desde o manifesto foi o primeiro a votar olha pela primeira vez somos agora somos humanidade agora podemos ser humanidade porque efetivamente não estamos separados isso vem acompanhado de alguma complexidade acho que sim mas não consigo ver isso como um problema como um obstáculo é também como uma oportunidade essa complexidade existe a partir de uma série de recursos que hoje estão disponíveis e que permitem inventar usar, fazer diferente desde que a gente tenha esse compromisso com um projeto um projeto que pra mim como você diz projeto futuro sempre fica esse incômodo um projeto que pra mim é uma premência do presente é uma premência do presente no sentido muito claro eu não acredito em capital convivendo com paz eu não acredito em capital convivendo com uma natureza íntegra preservada eu não acredito em capital convivendo com uma vida humana autêntica humana plena não sei se entendi também perfeitamente a intervenção da Regina mas acho que não há conflito entre essa concepção de uma vida plena e de uma coisa que se resolve no tempo claro que se resolve no tempo é claro que não se coloca como um projeto pronto-acabado nesse sentido mas por outro lado se coloca como uma premência como uma necessidade uma implicação dessa sociedade ser global é que efetivamente pela primeira vez estamos lidando com as condições do seu destino global não estamos discutindo mais o destino particular dessa ou daquela comunidade então enfim sem querer soar aqui dramático mas o momento é dramático a situação não é simples e não vejo razão para confiar que essa ordem de mercado que esse capital que é um sujeito seja compatível com isso que se requer para esse projeto seja possível pensar esse projeto se não superando essa ordem é que o João chamou a atenção é histórica é isso mesmo preciso insistir nisso é histórica portanto tem limite no tempo é um desafio é claro que é um desafio eu fiz perguntas mas 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 eu acho que essa mas o sentido das perguntas é exatamente é preciso desbloquear esse essa pergunta essas perguntas como se essas perguntas tivessem em algum momento ficado não desconhecidas mas colocadas no escaninho ali para quando a gente estiver em condições de enfrentar eu acho eu acho que não dá para esperar ainda que a gente tenha que respondê-las com os nossos limites com as nossas e sem as garantias de saber a resposta é um ponto enfim poderia dizer que não é assim não é assim é um ponto é um ponto de observação que acho que o processo de alguma maneira nós naturalizamos a história vamos ver os dois conceitos já são difíceis sozinhos acho que o processo de naturalização da história introduz um elemento na análise do tempo presente naturalizado que implica por exemplo o uso repetido na filosofia da palavra é óbvio o que a filosofia analítica repete essa é óbvio o que essa palavra de fato pode se referir talvez a verdades lógicas mas a verdades históricas essa é óbvio o que não tem lugar é um operador vazio é vazio que produz sentido que é o nosso perigo nós caímos é óbvio o que o capitalismo não é óbvio o que não uma coisa é o capitalismo é então no sentido das suas determinações múltiplas e complexas outra coisa é o óbvio o que acho que esse é importante o Bruno falou da crítica na área e para ele defender na área não tem sentido mas eu sempre tenho a impressão é que esse uso do passado e no próprio reino já é assim ele está muito mais a serviço do presente dos dois do que do passado é o que eu acho que isso é eu acho que nem o reino está de fato preocupado em fazer uma história da Grécia no sentido que nós devemos e temos de fazer no outro sentido e nem a área está preocupada em descrever após o grego até porque nem as citações da análise são corretas no sentido acadêmico está cheio de tá mas não é isso que interessa interessa é o que ela está pensando então eu acho que eu agora o ponto importante é que esse vínculo com o passado acho que é uma ferramenta que nos desapressiona de alguma maneira porque evita a naturalização esse resultado a naturalização do presente acho que por isso que ele é convívio com o passado essencial porque desnaturaliza o presente que nós aí sim no momento eu concordo com o que eu estou fazendo ele é dramático sobretudo porque nós estamos caindo na rede de uma hipernaturalização e não uma hiperstorização é o contrário uma hipernaturalização das relações sociais um conjunto de determinações que são fatuais são deshistoricizadas aí ela se torna uma totalidade infinita porque é uma totalidade vazia totalmente vazia aí ela é infinita você consegue infinitizar porque ela é vazia então daqui a mil anos ou dois mil anos ou não sei o que tanto faz porque ela é vazia o infinito nesse sentido é incongrucível então acho que é uma coisa curiosa e que aí lembro muitos pensadores liberais até muito na época da filosofia pelo impacto da filosofia analítica na cara no pensamento americano em particular aceitam procedimentos internos ao pensamento como uso não da empiria porque essa é essencial não do mundo não da realidade mas do operadores lógicos dessa natureza todos os homens sabem que essa frase todos os homens não sabem rigorosamente nada não há nada que todos os homens possam saber no sentido do saber no entanto nós aceitamos todos nós sabemos bom eu sei quase nada vocês forem compartilhar o que eu sei vocês estão fritos a frase é vazia eu acho que nesse sentido o pensamento literal até quando você pensa lógico combate você pensa lógica você pensa lógica exatamente ela pode ser colocada para aqueles x exatamente mas ela é vazia agora o problema é que depois que você esquece que ela é vazia se você introduz esse elemento no pensamento ele vai produzir consequências e as vezes as consequências estão distantes da premissa você vai tirar uma consequência lá na frente em relação a conflitos sociais por exemplo mais propriamente sociológica mas a premissa lógica lá atrás foi esquecida eu acho e aí você deshistoriciza a história e pior nesse caso logiciza o presente aí você está feito aí eu acho que é incompreensível porque justamente o sistema já é tão capaz de produzir constrangimento se ele ainda for logicamente perfeito a impressão é que a gente nem sequer pode pensá-lo a gente não pode nem pensar aí a gente está feio de vidas como disse em Sérgio aqui os nossos 5 pontos trans 2007 foram 8 pontos artes, tecnologias, tratamia expandida em março desafios e conflitos da cirurgia do século XI com a lei das drogas compreensão do passado e invenção do presente de maio futuro e globalização do século XVI por os índices do mundo cidadania intelectual e científica e saber do século XXI a grande narrativa de Muxão Cernes educação científica cidadania cidadania criou o grupo e hoje a cidadania da economia e o mídia compõe esse painel sobre cidadania intelectual e científica os próximos encontros estão se programando conversarão em março provavelmente sobre linguagens e novas mídias etc provavelmente em março e agradeço a todos registro entre hoje às cinco e meia lá na conservatória tem um livro passando um livro do professor José Israel Vagas Ciências do Tempo e Cris do qual o Iarty participou na inauguração juntamente com a família migra do André Prongi e agradeço a todos especialmente para os dois palestrantes para o estado do Iarty e ao seu povo que é diretor e é verdade a pessoa que pode ser de volta obrigado a todos obrigado e aí